Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje com mais uma peça, nós vamos fazer essa aqui. Opa, vou colocar assim. Eu estou chamando de 3D novo formato, porque ela encaixa tão bem quanto a 3D que é a original, né? Ela tem essa pence aqui e esse formato dela aqui é diferente, tá? Vocês vão ver no passo a passo. Essa aqui eu já tenho no meu canal, né? Aqui, tá? Que é a convencional, né? Agora nós vamos fazer essa aqui, uma peça linda que encaixa muito bem no rosto, fica muito bacana. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal e acesse o link que está aqui embaixo e peça a participação que eu aprovo. Mesmo que você não queira participar do grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante, tá? O link do molde está aqui abaixo também, tá? Está escrito link para o molde, né? Por quê? Eu vou ensinar a fazer o molde, tá? Mas estou também deixando ele em PDF para quem quiser imprimir, né? Tem a sua opção também, tá? Me sigam no Instagram e obrigado a todos vocês e vamos começar. Vamos precisar de um retângulo de 12, que é a largura, por 18 de altura. Vamos marcar. Dessa lateral para cá, 4 centímetros. Aqui, nós ficamos com 8 centímetros. Vamos marcar o meio, que é 4. E vamos descer 1 centímetro. E já vamos fazer isso, fazer uma ligação com essas marcações. E aqui, só tirar essa pontinha. Tá? Pronto. Agora, vamos descer 5 centímetros daqui pra cá. Vamos subir 5 centímetros daqui da parte do queixo, né? Pra cá. Aqui, onde vai ficar a dobra do tecido, vamos entrar, olha, daqui pra cá, que aqui vai ser a dobra do tecido, tá? Vamos entrar 4 centímetros. E vamos subir aqui 5 centímetros. E vamos fazer isso agora. Vamos fazer aqui uma ligação desses dois, né? Aqui foi 4 e aqui foi 5. Da onde eu marquei esses 4? Até os 5? Vamos marcar também. Passar um risco. Vamos agora descer aqui 4 centímetros. Olha, da onde eu marquei os 5? Vamos descer 4 centímetros. E vamos subir 1 centímetro. Vamos agora fazer isso aqui, olha. E aqui é só tirar... Deixa eu só conferir aqui, gente, ver se eu marquei 1 centímetro. Eu não marquei 1 centímetro, porque eu marquei meio, mas é 1 centímetro, como eu já falei, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. E aqui só é tirar essa pontinha. Essa aqui nós vamos esquecer, tá? Aqui é 1 centímetro. E vamos também fazer essa ligação aqui, olha. Dos 4 centímetros e mais os 5. Pronto. Agora, onde eu marquei 5 centímetros, aqui na parte do queixo pra cima, nós vamos marcar 4 centímetros. E aqui também, na parte de cima, 4 centímetros. 4 centímetros. Vamos fazer... Vamos agora descer aqui, olha. Descer 4 centímetros onde eu marquei. Vamos marcar meio centímetro. E vamos fazer isso aqui. Vamos fazer essa ligação desses meio centímetro... Até... Esse início. Agora só é... Fazer essa outra marcação aqui. Pronto. O molde tá pronto. Agora vamos cortar. Pronto. Pronto. Gente, tá aí o molde, tá? Agora, deixa o comentário de vocês, ver se ficou melhor pra vocês nesse ângulo que eu tô fazendo o molde, tá? Deixa os comentários de vocês, que é muito importante eu saber o feedback de vocês, tá bom? Gente, vocês tão vendo minha tábua aqui de pet work? Foi um presente que eu ganhei, tá? Ganhei um kit completo. Depois eu vou falar pra vocês de quem foi que eu ganhei. Tá bom? Vamos lá, então. Fizemos o molde, né? Tá aqui. Coloquei dobra do tecido. Tô usando tricoline de algodão. E observe como que vocês vão fazer. Fica assim o molde. Olha. Ou seja, assim. Tá? Eu dobrei. Isso eu faço nas duas peças. Coloquei o molde. Risquei. Olha. Risco também aqui em toda a volta. Só que aqui, aonde fica essa prega, essa pence, nós vamos deixar espaço, folga para a costura. Tá? Que nós vamos costurar por cima dessa marcação. Tá? Então, tá aí. Eu fiz isso nas duas peças. Tá aqui. Elástico. Essas medidas são para mim e o meu rosto, tá? Eu sempre gosto de deixar folga, tá? Para o elástico. Eu tô usando aqui o número seis. 20 centímetros eu cortei. Tá? Agora, eu vou fazer isso. Eu vou passar uma costura. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Por cima do risco. Fazer isso nas duas peças. Depois que fizer essas duas costuras, nós vamos fazer isso. Junta. Direito com direito. Aqui, né? Sempre bota uma costurinha para um lado e a outra para outro. Eu sempre faço isso. Aí, nós vamos juntar direito com direito. Vamos costurar. Vou fazer isso, olha. Vou passar um pezinho de máquina. Começo daqui, dessa lateral. Deixo essa lateral ficar aberta para desvirar a peça. Pezinho de máquina. O pezinho da minha máquina é 0,75. Fecho essa lateral e continuo. Aqui eu deixo a abertura aonde eu vou desvirar a peça. Fiz essa costura, vou desvirar. Depois que eu desvirar, eu vou passar bem a ferro, tá? Para a gente dar continuidade. Gente, então, desvirei, passei bem a ferro. Olha, aqui a dobra da lateral, coloquei a dobrinha para dentro, né? Essa dobrinha é menos de um centímetro, né? É como se fosse o pezinho de máquina. Tá? Fiz uma costura rente aqui nessa lateral e nessa outra também. Peguei aqui e nessa aqui não. Agora, nós vamos fazer isso. Observe a peça como é que está. Nós vamos dobrar, olha aqui, olha, outra coisa. Quando vocês costurarem, antes de desvirar, vocês têm que dar um pique aqui, ó. E dar uns piques também aqui, onde está curvado, tá? Um pouquinho. Tá? Aqui em cima, se vocês recortam aqui, deixando meio centímetro só, né? E aqui também nessa lateralzinha. Como folga da costura, não precisa dar os piques, porque quando vira fica assim, olha. Tá? Então, agora vamos fazer isso. Vocês estão vendo aqui que tem, né? Essa partezinha aqui dessa curva. Vocês vão dobrar, olha. Dobrar assim. Tá? Eu já até passei a ferro. Dobra bem retinha, tá? E passa a ferro. Dobrou. Deixa eu colocar aqui o alfinete. Aí vem passar uma costura aqui. Gente. Tá? Uma costurinha rente. Até aqui. Toda essa parte. Tá? Eu vou passar essa costurinha. Pra gente dar continuidade. Deixa eu logo falar. Como é que nós vamos fazer aqui pra adiantar. Depois dessa costurinha. Olha, observe. Depois dessa costurinha, que daqui é aquela costurinha menos de meio centímetro. Você vai pegar essa parte aqui e vai trazer próximo, bem próximo. Não precisa chegar bem aqui em cima, né? Até aqui, olha. Deixa ela assim. Deixa ela assim. Igual como tá aqui, olha, retinha. Aí, já pode ir colocando o elástico, fazer isso dos dois lados. E dobrar. Olha, dobra, tá aqui. Dobra bem aonde tá esse cantinho aqui, ó. Né? Do dois lados. Vai dobrar aqui. Como nós temos bastante espaço, deixa pra colocar depois esse elástico não atrapalhar vocês. Aí, olha. Coloca aqui em cima. Olha. Nessa parte aqui, vocês vão dobrar exatamente nessa curvinha aqui, ó. Tá? E passar uma costura. Prendendo. Bem simplesinha. Prendeu, né? Aí, insere o elástico e passa outra costura. Medindo dessa base pra cá, um centímetro e meio, mais ou menos. Precisa ser aquela coisa. Não passa de dois, tá? Pra não ficar feio. Aí, passa mais uma costurinha aqui. Já com o elástico aqui dentro. Tá bom? Fazer isso dos dois lados. Vamos lá, então? Vamos lá, gente. Costurinha a gente, tá? 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 Tchau. 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 Vamos lá. Então, já fiz todas as costuras, aqui na lateral, tá? Agora já inseri o elástico, né? Só é dar um nozinho agora. Um por baixo, outro por cima. E inseri aqui pra dentro. Dessa canaletazinha aqui, ó. Pronto. Gente, olha que peça maravilhosa. Essa é a legítima 3D em novo formato. Olha que linda. Deixa eu medir pra vocês. Aqui ficou 12. A altura. Ficou 15. Tá? E aqui nessa lateralzinha fica 6,5. Ok? Então, agora... Eu vou colocar. Vocês lembram que eu tenho uma dessa aqui no meu canal? Né? Olha a diferença. Olha como é que é. Como costura essa daqui. Né? E olha aqui a diferença. De uma pra outra. Entendeu? Essa aqui fica muito mais bonita, né? Olha, essa aqui a dobra... Fica bem próximo isso aqui, ó. E essa aqui nós já damos uma folga, olha. Aqui. Tá? Então, eu vou colocar pra vocês verem como ficou. Ok? Então, gente... Olha como ficou a máscara. Olha aqui. Caixa muito bem, tá? Ficou ótima. Aproveite bastante. Grande beijo. Deixe seus comentários. E aí